Você nunca mais vai me perdoar, é isso? Frank. Senhor. Eu tô sem os meus óculos, sabe como é? Lê isso pra mim. Frank. É o dossiê de Dona Hélia, senhor. E daí? Tem certeza de que quer saber o que está escrito? Meta-se com a sua vida e faça o que eu disse. Anda! Tô pronto pra tudo. Que ideia é essa de vir aqui assim, sem mais nem menos? É, ô gente. Você tá atrapalhando o meu trabalho, olha aí. A aula tá parada por sua causa. O que foi? Ficou mesmo louco, foi? Eu? Louca ficou você. Por que você escondeu de mim que o Zeca é nosso filho?